Jetson Fernandes também pediu insatisfeito com o tempo de jogo. Não é, eu aqui jogavas a titular, ô Jetson. Ah, o valor futuro obrigatório é 1.800.000, bem, negócio é da China. O problema aqui é o único que só há um problema, amigos. Podia não fechar já esta merda. Chama-se valor mensal de utilização de 125.000. Bem, não se pedem... Já está, estão a ver o que eu digo. Os empréstimos com a opção de compra. Sem a opção de compra, a gente vai buscar o Jetson por 33.000 euros por mês. Problema, amigos. É os 125.000 de valor mensal de utilização. Por não jogar, pagamos zero. Quer dizer, a gente só tem que o manter no banco. Até o final da época. E depois, a partir daí, então podemos começar a jogar. Porque aí já é nosso, quando paramos por 1.800.000 no final. Olha, o Benfica rejeitou dar uma resposta imediata. Vim, se a gente fechar o Jetson Fernandes... Ah, o Jetson pode fazer média esquerda, média direita. Principalmente pode jogar no meio-campo, amigos. Que é a posição onde eu... Iria jogar com ele, tipo, médio área a área. Olha, o Thiago Dantas. Vocês estavam a falar do Thiago Dantas. Até... Está emprestado ao... Já não está, pois não. Está ao último emprestado ao Belenense. É, eu sou... Quando eles têm interesse em vender, eles até emprestam. Só que eles metem sempre esta merda aqui a lixar o... Valor futuro opcional. A mim não me chateia, mas se é opcional, eu não tinha coisa. Agora a questão é, se a gente pode tirar isto, se mete isto no zero, e aí o Benfica aceitava, tipo, pagámos o salário dele de 6.000. Só que como nós já fizemos a proposta ao Jetson, ficámos já sem salários para dar a fazer proposta aqui ao Belhote. Ui, orçamento de transferências aumentado. Novo orçamento, 3 milhões. Ui, boa, chat. Alguma margem para nós trabalharmos? Pai, este gajo aqui tem bastante solidez na stat, é muito equilibrado. E naquilo que é preciso para a posição, faz, cumpre bem. A gente precisa libertar, e os jogadores que estão aqui para sair, o Kalaiko, o Akazu, o Borja Lassa, o Gaston Silva, são jogadores que vão nos libertar salário para contratarmos, né? A gente se calhar tem que andar um bocadinho. O mais interessante deste aqui, é que não sei se vocês repararam, nós vamos pagar 114.000 se ele não jogar. Ah, não, 14.000 se ele jogar. Ok, então nós vamos ter que pagar os 24.000, porque ele não vai jogar. É, isto é um jogador que vale 200.000, amigas. Tem status para bem mais, né? Ui, o quê? Bangorá está voltando, chat. Não, não é. Ué, até quando é que era o... Oh, pulga, amigas, o empréstimo para o MLE, que acaba agora de 31 de dezembro, temos reforço de inverno. O Bangorá, amigas, ok, ele tem 11 de cruzamento, mas ele jogava muito na época, no FM passado, apesar das status dele estar um bocadinho abaixo. A imprevisibilidade, com a velocidade, pode ser um jogador interessante sim, ele tem finta, tem técnica. Isto pode ser muito interessante, pode ajudar-nos bastante o Bangorá. 115.000 euros, oh Vieira. Não queres um bocadinho mais, não? Não queres fazer isso por mais? Há um problema, não é? No meio disto tudo há aqui vigarice. Eles querem que a gente pague 140.000 por utilização e 100.000 por não utilização. Isto quer dizer que a gente poderá pagar, vai pagar à volta de 140.000, 173.000 por mês. Mas mesmo que a gente passa, amigas, façam-lhe a conta. 173.000 por mês, tendo em conta que é até junho. 153.000 é o que a gente vai pagar até o final do... até junho. Estamos 1.800.000 no final da... Ah, está aqui a dizer a verdade, amigas, tem razão. Ainda está em inglês, que isto ainda não está traduzido. Overall price if deal becomes permanent. No final das contas fica 1.800.000 na mesma. Mano, 1.800.000 pelo Jetson, amigas, 22 anos, é um negócio da China. É top. Só vai largar no dia 1, 2, 3. A gente tem que libertar eles primeiro para conseguir contratar. Então temos que ir até Geneia e fazermos este show com o Real Madrid. Seguindo ao jogo, a gente tem muito negócio para fazer. Dia 4, amigas, abre o mercado de transferência. Só dia 4. O Elvis Baldeiro também já está longe de ser aquilo que eram outros anos, não é? Amigos, ele tem 15 de aceleração, 15 de agilidade, 15 de velocidade, 16 de imprevisibilidade, 15 de finta, 14 de técnica. Bangorá e Jetson, amigas, são reforços sérios. São reforços que a gente pode dizer, reforços, é dois reforços de peso. Se bem que o Jetson veio para jogar ao lado de quem? À partida do Bragança? Jogamos com o Jetson e com o Bragança, chato? Não, não, Bangorá. Minha carreira no qual preciso de um nome de desafio? Já estou aqui há um tempo. Qual tempo, cara? Se chegaste agora, Bangorá? Amigas, olha a minha tristeza. Eu já estou à espera há tanto tempo para ter o Bangorá no plantel. Aí ele chega e diz que é se ir embora. Sabe o que é que é pior? O Brian na costa, o agente dele, tem 30% do passe. Então, o que a gente vender, 30% vão para o agente. Aí só temos 70%. E desses 70%, a gente só ganha 70%. Basicamente, vender o Bangorá ou ficar com ele, em termos financeiros, em termos desportivos, ficar com ele era top. A verba da cláusula é realista. Ué, mas quando tu assinaste o contrato, tu sabias dessa cláusula? Estava lá, não é? Estava lá, 12 milhões. Não te enganámos, ninguém te enganou, mas não? Já parece os gajos do Sporting. Não é impossível, isto não é impossível. Porto A, Militão, Varane, Ramos, Carvalho, Melencovich, Savic, Casemiro, Dybala, Hazard, Benzema e Lukaku. Olha essa equipa do Real Madrid. Está um bocadinho diferente, não? 80% de passe de bola, gol do Real Madrid. F***-se. Primeiro ataque, 20 segundos. Aí é foda, amigas. E eu entrei a defender, imagina. Ah, mano. Dybala, tipo, meio chapéu, sabe o que ele fez, amigas? Sei lá. Eita. Só dá real, amigas. É foda. Dybala de cabeça é foda, amigas. Quero acabar. Este cara quer acabar há não sei quantos meses. Mano, o problema é que ele tem uma clausa de rescisão de 3 milhões de euros, chato. Ninguém o leva. A gente teria que renovar contrato com ele. E para vender ele no final da época. A gente renovava agora. E no final da época a gente se calhar conseguia aí uns milhões ainda engraçaditos, não? Porque ele está valorizado. A gente pode pôr aqui tentar evitar descida e evitar descida. Tentar a gente descer e tal manter e evitar descida. Vou confirmar. Sobe pouco, mas sobe alguma coisa, amigas. Será que voltamos à tática do 4-3-3, chato? Para encontrar essa equipa mais fraca? Pronto. Foi embora o Gaston, veio aquilo. Cadê que foi? Este não me interessa. O Akazu foi embora também. O Javetich vai embora para o Mallorca. Chau, até logo. Jetson Fernandes, amigas. A gente pode fechar esta merda, amigas. É um negócio que vai-nos ficar aí à volta do... Não chega a 2 milhões de euros. E... E ficamos com um contrato para assinar com o Jetson no final do mês de junho. Ah, vai ser a custa Zé no final. Ué, a gente agora pode ganhar algum dinheiro com ele. No final da época não vamos ganhar porque ele renovar não vai renovar. Daí das duas uma. Ou tentamos ganhar qualquer coisa com ele agora. Que vai ser pouco. Ou tentamos fazer com que ele fique no plantel e que nos ajude até o final da época. Mas temos a hipótese de ele ficar descontente e ainda criar mais problemas que o que existe. Ele vai à procura do clube e isso também pode ajudar. O Eros Baldei está certo, amigas. É uma aposta um bocado tremenda. É um jogador relativamente barato. Tem apenas 22 anos. A gente vai fechar. Chega só em junho do ano que vem. Deste ano já. Já estamos em 2020. Olha, olha, olha. Olha o Bangorá, amigas. Tem outra. Até fevereiro está na seleção também. Estamos com dinheiro para salários agora. Libertamos bastante jogadores. Qual é a hipótese, chato? Digam-me, por favor. Eu tenho confiança na minha equipa. Vamos dar a volta a isto. Bora, pouso. Cruzamento. Jetson. Golou. Vamos. Jetson Fernandes. Respect. Mourinho não sabe jogar com ele. Deixem quem sabe. Luizão. Lato. Luizão. Bola para Bragança. Ui, se não há fora de jogo. Pode ser. Grande defesa. Meu Deus. Uma de vínculo. Vai pôr novamente lá na grande área. Gol. Jetson. Vamos. Vamos. Posso ter marcado já um ao outro. Não me estou a lembrar. Ah, no gol do Inter. Não me estou a lembrar. Posso já ter marcado um ao outro. Mas nada a ver comparado com a época passada. Começámos a perder. Nota. Não entrar em pânico. Não mudar a estratégia. Nós estávamos a jogar bem até o gol deles. Então, não é de repente tudo aquilo que estava a ser feito. Se a gente estivesse a jogar muito mal. Se eles estivessem a dominar o jogo. Aí sim. Pedirá uma mudança. Tendo em conta que nós estávamos a jogar melhor. Estávamos a jogar bem. Dominar. E eles não. O que é que acontece amigos? Neste tipo de situações é não mexer. É dar força aos jogadores para eles continuarem a trabalhar. O que acaba por acontecer. Entendem? É uma coisa que eu venho aprendendo. Com o tempo. Boa. Boa. Para a motivação também. Fábio Cardoso. Marca o primeiro gol da época. Grande passo de Andrés Martin. 5-1. Real Betis em casa. Topa. Pode jogar à esquerda. Pode jogar à direita. E este aqui trazeria outra cena de topa amigos. Os livros. Acrescenta uma qualidade nos livros e nos cantos. Isto é. Acrescentaria-nos bolas paradas. Remato de longe. Não é muito rápido amigos. Mas seria uma contratação bem top. Mesmo que a gente tivesse que pagar um milhão. Está fechado amigos. Não é muito rápido. 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 Não é muito rápido.